Fala pessoal do canal, o David Diaz aqui de novo com mais um vídeo falando de sexo e esse vídeo aqui me lembra uma piadinha clássica que vai mais ou menos assim tem três homens se vangloriando das suas experiências sexuais e da satisfação que as parceiras respectivas tinham e aí o primeiro vira e fala, cara, ontem eu dei 5 com a minha mulher ela ficou tão feliz que ela trouxe o café da manhã na cama hoje o segundo vira e fala, cara, ontem eu dei 4, cara, foi muito intenso e aí na manhã seguinte a minha mulher disse que tava morta, mas que me amava e que hoje ia me fazer uma surpresa, poxa, maravilhosa o terceiro vira e fala, cara, ontem eu dei uma só e os outros dois, só? Como assim? O que ela disse de manhã? e o terceiro vira e fala assim, hoje de manhã ela falou assim, não para, não para, não para enfim, vamos falar de como fazer o sexo durar mais não precisa ser a noite toda pra você não ficar toda ralada e mesmo que seja, você vai ver que não se trata só de penetração o sexo nem sempre precisa ser uma sessão lenta de inspiração tântrica mas dois minutinhos não são exatamente o tempo suficiente pra maioria das mulheres chegar aquelas coisas boas da vida, né? tem muita mulher que, e assim, seus respectivos parceiros se perguntando como durar mais tempo na cama então não existe uma definição científica da duração ideal, sabe, de uma sessão de sexo mas tem uma pesquisa com vários terapeutas sexuais, que foi publicada no jornal sexual de medicina que deu, Sexual Medicine Journal que de 3 a 7 minutos é a sessão adequada, mas que de 7 a 13 é desejável então o sexo tem muito mais a oferecer do que ser só um orgasmo não que os orgasmos devem ser desconectados, tá, ou descontados se conectar ao seu parceiro, explorar o corpo dele ou dela, curtir o seu próprio corpo tudo isso é muito importante, então por que apressar? então eu pesquisei aqui as opiniões das especialistas sobre como durar mais tempo na cama quando você deseja mais conexão, mais intimidade e, óbvio, mais orgasmos então primeiro, as primeiras coisas, primeiro, são as mais importantes não se preocupa demais em durar a noite toda, sabe parece que se você espera, sabe, ou seja, se espera de uma mulher que ela queira transar a noite toda mas isso é ótimo, se é isso que você quer, mas se você não quer, tá tudo bem também fazer sexo durar mais tempo não precisa significar em transformar ele numa maratona é muito individualizado e também tem muito contexto que vai influenciar com base no relacionamento e na parceria então conversar antes do sexo sobre o que cada pessoa espera em relação à duração é o primeiro passo além disso, quando você tira a pressão pra ganhar ouro, sabe, nas Olimpíadas do sexo durante toda uma noite, naturalmente pode demorar mais então provavelmente porque você tá menos preocupada, menos tensa com as metas e mais focada em aproveitar a sua experiência a segunda coisa é se lembrar do seguinte sexo não é só penetração o sexo não deve ser simplesmente sobre estar com o corpo de uma outra pessoa presa por um determinado período de tempo tradução, penetração não precisa ser o destino final uma analogia interessante é comparar o sexo com um bolo de camadas com uma cereja no topo então você pode começar com um pouco de glacê, depois saborear um pouquinho de chantilly e aí depois um pouquinho da camada de biscoitos e aí um pouco mais de chantilly, recheio e aí vai variando, 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 variando e mais em frente vai incluir a cereja do topo que seria exatamente a penetração e nada impede de deixar a cereja do topo um pouco de lado de vez em quando pra voltar pro resto do bolo é a coisa que você já tem, tem de onde eu quero chegar o lance é saborear cada camada aos poucos e ir alterando terceira coisa são as preliminares que as preliminares podem ser o evento principal, não precisa ser a penetração o ciclo de resposta sexual das mulheres é muito diferente do ciclo médio de resposta sexual dos homens porque os seus padrões de excitação tendem a subir, cair e se estabilizar antes do clímax então tira proveito das situações mulher você pode tirar o máximo proveito disso brincando com os níveis de excitação do seu parceiro estimulando as suas áreas mais erógenas que aumentam e aumentam e aumentam a excitação de 7 pra 8 ou 10 concentrando-se de estimular áreas menos erógenas a trazer a excitação de 4 ou 5, sabe? e se ele tentar entrar nessa onda com você, melhor ainda pensa nesse tipo de preliminar com você, com o ato em si não apenas como o ato de abertura 4. Perguntas sexys antes são importantes falar também conta com o preliminar tem várias conversas ótimas que acontecem quando a gente está prestes a ser íntimo então tenta uma sessão de perguntas e respostas sensuais para colocar você na mentalidade certa antes mesmo de vocês se tocarem você pode começar com o básico quais são as coisas que te excitam mais visualmente a sua fantasia com o que você se masturba pensando o primeiro filme, o primeiro livro que você se lembra de ter se excitado esse ping-pong pode ser realmente divertido e emocionante além de diminuir o ritmo, prolongando a experiência do sexo 5. Tentar novas posições se e quando finalmente você for à penetração não fica só numa posição do começo ao fim não tem problema mudar de posição e tentar diferentes tipos de estimulação podem proporcionar excitações contínuas e diferentes mas talvez não a ponto do orgasmo então se você normalmente leva mais tempo para atingir o orgasmo do que um parceiro masculino isso pode te ajudar a bombear os intervalos enquanto você está desfrutando da construção mais lenta 6. Segurar o orgasmo quando um homem sente que está prestes a ejacular ele ou você pode pegar logo abaixo da cabeça do pênis dele e apertar suavemente por uns 5 a 10 segundos a pressão na uretra e a constrição do fluxo sanguíneo vão ajudar a reprimir o orgasmo o objetivo é interromper um orgasmo naquele momento para os homens e para as mulheres imediatamente antes do clímax demonstrar, demorar um pouquinho do momento para poder se acalmar e recomeçar de novo mais para frente levando um orgasmo incrivelmente mais intenso a sétima dica é cuidar do seu corpo a forma como você trata o seu corpo pode afetar drasticamente a sua capacidade de desfrutar uma boa e longa sessão entre lençóis o exercício regular promove melhor fluxo sanguíneo tanto para as mulheres quanto para os homens então vocês dois vão se sentir mais saudáveis vão receber endorfinas e vão ter resistência a bônus na hora do sexo parar de fumar e limitar o consumo de álcool também pode ajudar a melhorar essa resistência especialmente para os homens um sistema vascular saudável ele é essencial se um homem quer ter uma ereção confiável e forte e pode zoar depois e nisso fumar não ajuda então uma bebida ou duas é boa mas se lembrar cara álcool demais é depressivo e pode afetar o apetite sexual a oitava dica muitos homens vão criticar mulheres também mas é usar camisinha os preservativos por si só não apenas são vitais para prevenir as DSTs mas também podem te ajudar a fazer o sexo durar mais tempo então para a maioria dos homens o preservativo ele diminui a sensibilidade do pênis quanto mais grosso o preservativo menos ele se sente ele sente contato e mais tempo vai levar para ele chegar no orgasmo os preservativos eles têm todas as espessuras diferentes variando de 0,05 até 1 milímetro e se você está procurando uma camisinha grossa para diminuir a sensação e nunca no entanto nunca coloque uma sobre a outra beleza? essa é uma receita para escorregar e rasgar os preservativos porque se você bota os dois cria atrito e rasga então não é isso que você quer fazer 9. fortalecer o seu assoalho pélvico os exercícios de casual eles basicamente eles ficam apertando os músculos do assoalho pélvico como faria para fazer xixi esses exercícios podem ajudar a aumentar a sua excitação e quanto mais fortes os músculos do assoalho pélvico mais forte o orgasmo os homens podem fazer a própria versão do casual para eles e aí os estudos mostram que os exercícios de kegel eles podem ajudar os homens a melhorar a força da sua ereção e ajudar na ejaculação precoce então se ele estiver com probleminha manda casual para ele 10. respirar fundo você pode fazer pausas durante o ato ou abraça, massageia, conversa ou até, sabe, tomar banho durante o sexo intimidade e sensualidade significam muitas coisas diferentes para as pessoas diferentes talvez sejam atos sexuais explícitos ou talvez não um banho, por exemplo ele não precisa significar que o sexo acabou ele pode ser parte da experiência sexual em andamento e aí uma pausa quente antes do orgasmo número 2, por exemplo 11. arranjar tempo para realmente gostar de sexo você tem um monte de tarefas durante o dia e aí a sua tendência é fazer tudo se encaixar e aí não é surpresa que a noite chega e você não tem tempo para uma longa sessão de sexo seja porque você está cansada ou porque você precisa acordar cedo no dia seguinte se você quer que o sexo dure mais reserva um tempo para que isso aconteça cria uma janela grande o suficiente para relaxar a maioria das pessoas deixa muito pouco tempo para um encontro exploratório suculento você pode simular novos lugares no corpo sabe? seu parceiro seu e experimentar diferentes níveis de pressão coisas que exijam sabe? que exigem na verdade tempo e intenção beleza? bora colocar na prática então e ter sessões de sexo mais íntimas mais duradouras mais gostosas e eu vou ficando por aqui pessoal beijo grande se você não for inscrito no canal se inscreve porque todo dia eu trago uma dica nova e a gente se vê amanhã e aí e aí